Música Partitura na mão, olhar atento e ritmo. Essa combinação esteve presente na tradicional apresentação de final de semestre do Coral Uni9. O Coral Uni9 é uma oportunidade muito bacana, que a Uni9 oferece para os alunos, que a gente aprende a cantar, a gente se diverte, é um momento muito agradável. O Coral Uni9 foi criado em 2007 com a ideia de integrar alunos e funcionários nos diversos estilos musicais, aprimorando as técnicas vocais através de exercícios de respiração e afinação. Foi super legal fazer a apresentação aqui no Fiteatro, que é um local com uma acústica super boa. E juntamos pessoas de vários campos da Uni9 e o pessoal acho que curtiu bastante se apresentar. O Coral é algo fantástico, é maravilhoso. Já tem três semestres que eu estou aqui e isso mexe demais comigo. A música me acalma e ela me agita ao mesmo tempo. Então o Coral é fantástico. Eu convido a todos que quiserem vir para participar. Entre as músicas, sucessos internacionais e nacionais, com destaque para a Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente Outra Vez! É bom porque você faz, no meu caso, que faço marketing, para mim a comunicação é tudo. Então, de repente, você aprende algumas coisas que dá para você usar também no marketing, na parte de comunicação. O grupo encerrou a apresentação com duas músicas natalinas. Então, vamos lá. Obrigado.